O café tombou entre a cidade de Varginha e a cidade de Três Pontas. Põe no ar. A carreta ficou tombada no acostamento da rodovia. Motoristas que passaram pelo local registraram o veículo. De acordo com a polícia, o motorista de 37 anos perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. E o veículo, carregado com grãos de café, acabou tombando. Ainda segundo a polícia, o motorista foi encontrado desmaiado, ao lado de uma outra vítima, que apresentava ferimentos leves. Ainda segundo a polícia, a dupla foi socorrida e encaminhada para o hospital de Três Pontas. Olha, essa rodovia já é perigosa. E agora o pessoal está arrumando ali. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. Tem os degraus, tem os degraus, o tempo. Mais uma vez eu vou falar do tempo. Olha como é que estava hoje de manhã. Para todo lugar que você está vendo os vídeos, as matérias hoje, você está vendo que está fechado. Tem aí a nebrina e olha como é que ficou a carreta. O motorista ficou a estar desmaiado, uma pancada. Uma pancada, imagina, uma carreta desse tamanho aí. A pancada que é. Então, se tem um degrau, a carreta é muito pesada, carregada de café. Se um pneu desce, vai todo mundo embora, vai tudo embora. Porque é muito pesado. Vem comigo. Então... 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 Obrigado.